Como é bom ser criança e poder brincar em uma cama elástica, piscina de bolinha, tombo legal e videogame. Melhor ainda se tiver cachorro quente, refrigerante, algodão doce e sorvete à vontade. Este foi o privilégio de 117 crianças que fazem parte da Casa das Crianças de Guaxupé. A gente fica muito feliz porque é bom poder olhar no rostinho de cada um e ver um brilho no olhar, ver alegria e ver um risco de contantamento. Durante toda a manhã, os baixinhos puderam se desligar do mundo e mergulhar de cabeça no universo da diversão. Estou achando bem divertido, bem legal. Para os funcionários da Casa da Criança, a atividade representa muito mais do que um simples brincar. As crianças são bastante carentes de atenção e de amor, então essa oportunidade que o pirueta dá faz com que elas se sintam mais importantes, além de proporcionar alegria a elas. A festa melhorou ainda mais com a chegada surpresa do Papai Noel. A garotada foi ao delírio. Um a um, eles recebiam das mãos do bom velhinho, presentes como bola de futebol e um kit com canetinhas para colorir. Legal! Achei muito legal! Tudo! Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel. Que escolhe da boca, feito doce, pedaço do céu.